O que é a vida? De paixão e de felicidade E eu sempre acreditei que o teu amor era a verdade Tu sempre juraste a mim eterno amor E um dia casarias comigo e serias feliz Mas tu mentiste e vi que estava errado Um dia vi tu saíres com um ex-namorado Eu vou-te deletar e te excluir do meu Orkut Eu vou-te bloquear no MSN Não me mandes mais prep nem e-mail Powerpoint Me exclui também e adiciona ele Eu vou-te deletar e te excluir do meu Orkut Eu vou-te bloquear no MSN Não me mandes mais prep nem e-mail Powerpoint Me exclui também e adiciona ele Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Qual é a desse cara que tá ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Eu fiquei sabendo, foi gaiar da sua amada E a desgraçada fugiu com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E os seus amigos tentaram lhe avisar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa do bar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que que há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí, seu forno, desça daí Desça daí, chifro do que 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 há Você ganhou, foi ganha, não foi águas pra voar Desça daí, rapaz, desça daí O que é que eu acho? O que é que eu acho? Na tua casa está entrando outro macho O que é que eu acho? O que é que eu acho? Na tua casa está entrando outro macho Ele sai cedo e a mulher fica a bromeir Chega a tardinha e ela tem que sair Ele pergunta para onde é que ela vai E ela diz, vou à casa do meu pai Que coisa estranha, ela mudou, está diferente Quer dar-me um beijo, ela diz que está doente Um dia destes saiu pela madrugada Voltou para casa e vejam só que desespero Ele encontrou muitos cabelos diferentes Bem espalhados ao lado do travesseiro Foi encontrar debaixo da sua cama Uma t-shirt e também uma cueca Ficou nervoso com os cabelos diferentes Não eram dele, há muito que ele é careca Ficou nervoso com os cabelos diferentes Não eram dele, há muito que ele é careca O que é que eu acho? O que é que eu acho? Na tua casa está entrando outro macho O que é que eu acho? O que é que eu acho? Na tua casa está entrando outro macho Eu tenho um grande amigo Que é muito conformado Ele sabe que é traído Pra isso não dá ouvido É o forno revelado Ele é o forno pingue-pongue Que separe e depois volta Chega em casa bem cedinho Pede desculpa a mulher E para lhe agradar Vai fazer logo café Ele manda a mulher Atrás de grana enquanto fica na bodega Bebendo cana depois de uma garrafa Ele diz parei Começa a soltar a franga De repente vira gay Começa a soltar a franga De repente vira gay É forno e gay Mas é bom de coração Vai namorar com os homens E dá mulher pro negão É forno e gay Mas é bom de coração Vai namorar com os homens E dá mulher pro negão Cláudio Galeno Só não é corno quem não gosta de mulher Amando-se a corno Já diziam-me qualquer Só não é corno quem não gosta de mulher Só não é corno quem não gosta de mulher Amando-se a corno Já diziam qualquer Só não é corno quem não gosta de mulher Amando-se a corno quem não gosta de mulher Já diziam qualquer Só não é corno quem não gosta de mulher Amando-se a corno Já diziam qualquer Já diziam qualquer Só não é corno quem não gosta de mulher Amar-se a corno quem não gosta de mulher Transcrição e Legendas Pedro Negri